Eita moçada, chama-me Quando eu acordei E fiquei chorando Gritando o seu nome Gritando o seu nome Volta, meu amor Acalha essa dor E me cantole E me cantole Caramba, você é apaixonado, menino Faz barulho Oh, nossa mamãe, tá assim É insegurado, massa É insegurado, hein Show Alô, eu vou ser mal Alô, eu vou ser mal Show Onde é que você estava a respirar Cheio de conversar Te amar Não foi você morria de malhar Não foi em vez de me dar Que não teria mais me deixar Quando eu acordei E fiquei chorando Gritando o seu nome Gritando o seu nome Quando eu acordei, fiquei chorando, gritando o seu nome Gritando o seu nome Volta, meu amor, na cabeça do que me consome Quem quer me consome Oh, nossa, nossa, que vem o chão pegada por você É o seu chegado, chão Oh, nossa, que vem o chão pegada por você Foi o dia que você estava a me esperar Chega de confessar e amar Eu sei que você morria um limão Foi o dia de perdão E não iria mais me deixar Quando eu acordei, fiquei chorando, gritando o seu nome Gritando o seu nome Quando eu acordei, fiquei chorando, gritando o seu nome Gritando o seu nome Volta, meu amor, na cabeça do que me consome Quem quer me consome É isso aí, galera, massa, amigo Eu conheci uma menina Ela é linda demais Ela é linda demais Ela é linda demais Ela é linda demais Todo o seu nome me fascina Onde o copo me cai Onde o copo me escrai Onde o copo me escrai Vem me dar o seu amor Vem sentir o meu valor Vem me dar o seu valor Vem me dar o seu valor Vem sentir o meu valor Eu conheci uma menina Eu conheci uma menina Ela é linda demais Eu conheci uma menina Ela é linda demais Ela é linda demais Ela é linda demais Onde o seu nome me fascina Onde o copo me acrai Onde o copo me acrai Onde o copo me acrai Vem me dar o seu amor Vem sentir o meu valor Vem me dar o seu amor Vem me dar o seu amor Vem me dar o seu amor Vem sentir o meu valor Vem me dar o seu amor Ei, tabroni Mãe, todos tego que tu nova Te thank you, mall, Yazan,الton,no,va Vai, 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 vai Já é o caramhacio,terizado Vai, vai, vai Ei, caramhacio Tuary mal, sai por aí A fighting bela inoc unjust Vem me dar o seu amor No school bun斘 Loren,교ta bal survivor Então tudo que a infecidade Comprei a moto nova eu saí por aí Dê o que se batam no avó, dê o que se batam no avó Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vai, vai, vai É que cê gravaça, minha Bota pra cima do fogo É que cê gravaça, minha Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá É que te abraço, meu Vem cá, vem cá Comprir o móvel não sai por aí Os jovens vêm na cara de pé fell Mor do ré é a boas E a mulher tira que o cabelo avou Mor do ré é boas O motor é boa, o motor é boa, o motor é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa O motor é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa O motor é boa, o motor é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa O motor é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa O motor é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa O motor é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa O motor é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa O motor é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa O motor é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa O motor é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa O motor é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, e a mulher entenda que o cabelo é boa, E aí chegando no Barça Vinha, parceiro Chaginha, filmagem Chaginha, filmagem, né? Meu parceiro Firminho Ei bichinho, ei bichinho que vai soltar a bichinha, ó Pois solta, solta, vai mineral, solta a bichinha, então Pode saudar, que tu vai pegar Ele pega, depois eu vou pegar Todo mundo vai pegar, riu? Assim ela queira, né? Se a gente quiser Quem tu sabe, mulher, quem escolhe o homem Não sabe quem escolhe não, riu? É isso aí, moçada, menino Só você engana, hein? A louva está da rua Na balada, ela sempre fica bem Ela pega todo mundo Eu não pego ninguém Na balada, ela sempre fica bem Ela pega todo mundo Eu não pego ninguém Pega, pega, pega Pega a linha Não pode ver o vazio Que já voltou Eu não pego ninguém Pega, pega, pega Pega a linha Não pode ver o vazio Que já voltou A balada ela deve estar bem Ela pega todo mundo, eu não pego ninguém A balada ela deve estar bem Ela pega todo mundo, eu não pego ninguém Pega, 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 pega a linha Não pode, coisinha, e já só se casar ali Pega, 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 pega a linha Não pode, coisinha, e já só se casar ali Pega, 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 pega a linha Chama o menino O menino Chama as rapinhas Chama o menino 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 Eu sou baqueiro, esquiado e caixada Eu sou baqueiro, esquiado e mulher A roda chega na montanha da volta feia Dizendo o meu papai e roda-se mulher Eu sou baqueiro, esquiado e caixada A perda doidão, a dança com a mulher Eu sou baqueiro, esquiado e caixada Eu sou baqueiro, esquiado e caixada É isso aí, galera, é isso aí, galera É isso aí, galera, é isso aí, galera É isso aí, galera É isso aí, galera Eu sou baqueiro, esquiado e caixada Eita Tá tirada, tá tirada, tá tirada Me perdendo na noitada Na noitada Na noitada Eita Tá tirada, tá tirada Me perdendo na noitada Eita 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 Eita, tá pirada, tá parada Me pergando na noitada, na noitada Eita, tá pirada, tá parada Me pergando na noitada, na noitada Eita, tá pirada, tá pirada, tô na repega, tô na repega Tô na repega e amachanada Tô na repega, tô na repega Todo meu filho não quer pegar, chame-me Eita, tá pirada, esse a pirada não vive, bota pra mim É isso aí, show! É isso aí, galera, maçaninha! É isso aí, caba estão! Cada mulher que gosta de dançar coladinho Cadê, cadê, cadê? Dá um dança de coladinho, viu? Essa mulher é anovando que eu vou te ensinar Vou te chamar para o poder e vou me fazer bola Comandela, comandela, comandela Comandela, comandela Vai, 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 vai Show! Esse que lá passa bem Esse que há pegado a ojinho O Brasil é事e com ela Dê tudo isso E o Ho Chi e Chiu Eu já estou na cidade de uma Dizão, é só ter uma jovem E o Ho Chi e Chiu Eu já estou na cidade de uma Dizão, Dizão, Dizão Quando, 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 quando Quando, 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 quando Vai colando, vai colando, vai colando, vai colando, vai colando, vai colando Vai, 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 que delícia, menino Chama, bebê, esse é o pecado ao rio Após falar, só que o pé é torçado, tem inveja Presta assim, olha, é o pé nas costas Ô, moça da massa, chama, errou Essa galera massa, menino Após falar, só que o cabra nunca pegou um chico na vida, viu Quem não pegou, se cava, é sujeita a calca não pegar, viu Mas se pegou de nada não, viu, essa foi assim, viu Me apaixonei, tô na sua devernadinha Mas conheci, na fita de uma vizinha A roupa que passa, chama a visão Meu Deus do céu, mas me perdoa E a galera da cima E a galera da cima Esse é o pecado ao rio Esse é o pecado ao rio E o pecado ao rio E o pecado ao rio Ela me chifra Ela me chifra Ela me chifra Ela me chifra Mas eu gosto de ela Ela me chifra Ela me chifra Essa moça é massa, menino E chama a galera Bota o braço Essa moça não é massa, menino Quem é o cabra que é o rei da mulher Que é o cachorro na madrugada Quem é, cara? Cadê este cabra raparigueiro Pegador, namorador, rapaz Qual eu Mas calma em sonho, viu Quem é, cara, moça, moça, menino E volta pra assim Sou o rei, sou o rei Sou o rei da mulher Eu sou o rei da mulher Sou o rei, sou o rei, sou o rei da mulher Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei, sou o rei da mulher Tá rio de gatinha, a luzinha, tá na flor, não Pois você diz bem, tô morto, minha caixera Tem cura e morena Tem cura e morena, tem morena e morena Canta, caixera, fuginha, a luzinha Tô, rei, sou o rei, sou o rei, sou o rei, sou o rei da mulher Eu sou o rei, sou o rei da mulher Sou o rei, sou o rei, sou o rei da mulher Eu sou o rei, sou o rei da mulher Ah, quem dera que eu fosse mesmo Mas tá difícil pra mim, viu? Na praça e na praça Bateram firme, rapaz Eu bateram o chá Que ele grava só, gente Grava só pra baixo Neste de um ano, né? Ei, eu vou sair na praça Agora eu vou sair na praça Agora eu vou de pé Eu queria tocar assim, eu te envergo Ei, eu vou sair na praça Eu sou o rei da mulher Eu sou o rei da mulher Eu sou o rei da mulher Tá cheio de atinha Do dia pra namorar Hoje eu me dou bem Tô com o sol e de gerar Vem por a correnha Vem por a correnha Tô saindo aqui em chaguinho Arroteado de gatilha Eu sou o rei, sou o rei Tô com o rei da mulher Eu tô pegando Toda a correnha Tô com o rei, tô com o rei Tô com o rei da mulher Tô com o rei da mulher Tô com o rei da mulher Eu tô pegando Toda a correnha É isso aí, galera Eu quero agradecer de coração A cada um de vocês A galera que nos ajuda A cada um de vocês Pessoal que patrocinaram Toda a galera massa Volte cá de coração, menino É isso aí, galera Eu sou o Jubal A pegada porzeira Tô com o rei da mulher Meu parceiro Gonzaga na guitarra Meu parceiro é bom Segura a massa Deixa o vazio no fio aí, menino Segura a galera massa Valeu, valeu Obrigado, meu Deus Até a próxima Valeu, valeu, galera massa, menino Show! 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 O que é isso?